Alô, amigas e amigos da Mil Por Hora! Sextou com um vídeo inédito aqui no canal e desde já já faço um convite pra você que tá aqui acompanhando todo o nosso trabalho, esse material que a gente tá colocando sempre, toda semana, tem um vídeo inédito aqui. Seja TVT, seja Minisco História, as lives, os assuntos que não faltam, pra gente poder comentar. Então, faça parte do clube de membros, inscreva-se no canal Mil Por Hora, curta, compartilhe, colabore, faça alguma coisa pra fazer o nosso espaço crescer. Já estamos chegando a 4.600 inscritos, é óbvio que a gente gostaria que fossem muitos mais, mas a gente entende que a situação é das pessoas, do país, enfim, as prioridades são muitas de outras naturezas, enfim, faz parte de tudo. Muito bem, o assunto desse vídeo, desta sexta-feira, é o Campeonato Mundial de Andurança, as 24 horas de Le Mans e as novas regras técnicas que vão conquistando cada vez mais adeptos. Desde o anúncio da convergência entre IMSA e ACO barra FIA, está tudo dando certo e estamos nos encaminhando para uma gloriosa era dos esportes protótipos dentro da classe principal que vai englobar os Hypercars e os Le Mans Daytona Hybrid, que são construídos assim como os DPI. Daytona Prototype International ficou dentro mais ou menos do mesmo conceito, só que a DPI não tem sistemas híbridos e a LMD8 passa a adotar sistemas híbridos a partir de 2023. São carros multiplataforma de mecânica e aerodinâmica, mas montados sobre chassis LMP2, da Lara, da Oreca, da Ligier e da Multimatic, que são os construtores autorizados e com modelos homologados para o regulamento LMP2, que a gente nem sabe também que fim irá tomar, que curso vai ser tomado esse regulamento a partir de 2023. Certo é que nós já temos 11 fabricantes envolvidos com esse compromisso de convergência de regulamento dentro das duas plataformas, Hypercars e LMD8. A nova que entra nessa premissa LMD8 é a Alpine, que teve seu ingresso nesse regulamento anunciado para 2024, nesta semana, na França. A Alpine vai trabalhar em colaboração direta com a Oreca, que vai fornecer o chassi. Ela fará toda a parte mecânica. A Alpine, que é um brand do grupo Renault, é uma marca do grupo Renault, que é poderosíssimo hoje no mercado internacional, provavelmente deve a participar nos Estados Unidos como Nissan, que é a marca mais forte do grupo ao qual hoje a Renault pertence. A Nissan é a marca mais forte no mercado dos Estados Unidos e será um carro construído em colaboração estreita entre a Alpine de Endurance, que ficará a carne da Cinatec de Filipe Sino, e a Alpine de Fórmula 1, com desenvolvimento aerodinâmico em Enstone, na Inglaterra, no túnel de vento da equipe, hoje defendida por Esteban Ocon e Fernando Alonso. Vejam vocês como vocês já veem duas montadoras, pelo menos, da Fórmula 1, que já estão comprometidas com esse regulamento técnico, com essa convergência. A Ferrari, que vai entrar com um Hypercar a partir de 2023, aproveitando a sua expertise em modelos híbridos e também para poder consumir o seu orçamento, que é muito grande, que hoje você tem o teto de gastos na Fórmula 1, e parte desse orçamento e também de seu pessoal, vai ser direcionado para o programa de esporte protótipo. E é o caso da Alpine, que também absorve a Cinatec, usa a estrutura de boost do Filipe Sino, que é uma equipe extremamente competente, que hoje é responsável pelo Alpine A480, que é o Rebelion R13 Gibson. Então, desta vez, a Alpine vai fazer tudo em casa, exceto o chassi, que vai ser uma colaboração estreita entre a Alpine e a ORECA. Isso só comprova que a decisão de você convergir os dois regulamentos para que os LMD8 e os Hypercars possam competir dos dois lados do Atlântico, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e também em outros países, Japão, também na Ásia, e no Bahrein, essa premissa foi extremamente acertada, porque os construtores podem mirar dois campeonatos diferentes e, claro, vir para as 24 horas de Le Mans para um confronto que se antevê absolutamente histórico, porque você já tem 11 construtores envolvidos. Seis no regulamento LMD8, a saber, Acura, BMW, Porsche, Audi, Cadillac, e agora Alpine. E cinco Hypercars. Ferrari, Peugeot, Kohl's, Glickenhaus e Toyota, que é a pioneira. E se não fosse pela participação da Alpine neste Campeonato Mundial de Endurança de 2021, as últimas provas do campeonato só seriam disputadas pela Toyota na classe Hypercar. Então, a FIA e o ACO têm uma dívida de gratidão com a Alpine. Por mais que não se saiba se a marca francesa vai disputar o campeonato em 2022 e também em 2023 e possivelmente não o fará, mas venha a Peugeot para a brincadeira, deve vir a Kohl's, venha a Glickenhaus para um programa mais completo no próximo ano, então teremos, na melhor das hipóteses, sete carros do Campeonato Mundial na classe principal em 2022. Mas em 2023 o negócio vai se trondar, porque a Alpine, com o regulamento LMD8, mesmo assim, ela, em princípio só vai disputar o Campeonato Mundial. Pode ser como falei, de repente a Nissan encampe o programa nos Estados Unidos, mas aí já é outro departamento e aí, nesse caso, o grupo Renault teria que escolher uma equipe cliente. Mas vejam vocês, a Ganassi vai fazer o Campeonato Mundial de Endurança com a Cadillac, a Penske vai fazer com a Porsche. Olha a concorrência crescendo cada vez mais. O Campeonato Mundial de Endurança em 2023 vai largar com no mínimo 13 carros na classe principal. E aí, com a possível debacle do regulamento GTE, e dizem que a P2 pode também ver o seu fim muito em breve, você poder criar, de repente, uma divisão LMD8 2 com carros sem sistemas híbridos, o que pode ser perfeitamente plausível dentro de uma pequena modificação, dentro de uma ligeira canetada do regulamento, até porque você tem hypercars que correm sem sistema híbrido, é o caso da Greckenhaus. Não obriga um construtor fazer um carro hypercar e ter sistema híbrido. não obriga o regulamento. E aí, nesse caso, você abre numa LMD8 2 para equipes sem sistemas híbridos e também sem vínculo com fabricantes, com carros semi-oficiais, porque também há que se dizer que a Audi deve entrar também no Campeonato Mundial de Endurance com a equipe WRT. E aí, esse total que eu tinha projetado de 13 carros com os 5 fabricantes de hypercar, mais a Cadillac, mais a Acura, perdão, mais a Alpine, mais a Penske, provavelmente a Audi, esse total até passa 13. Sem brincadeira. O que a gente vai ter de 2023 para frente ou pelo tempo que for, será sem dúvida a nova era de ouro do Campeonato Mundial de Endurance. Nos anos 60 e início dos anos 70, final dos anos 60 e início dos anos 70, a competição experimentou um boom tamanho de tal forma que Le Mans teve 400 mil pessoas assistindo a prova de 69. Diversas corridas daquele campeonato tinham mais público nas dependências dos autódromos do que os GPs de Fórmula 1. E a própria Fórmula 1 que era tida como a categoria máxima e ainda é a categoria máxima do autobilismo internacional e a gente respeita muito a história e tudo que a Fórmula 1 representou para o esporte a motor, mas ela passou por tempos em que havia grids de 15 carros, de 13 carros e hoje você vê um clubinho fechado de 20 carros. 11 construtores envolvidos hoje nos regulamentos Hypercar e LMD8 para o futuro. Que campeonato hoje é capaz disso? Nem a Fórmula é, nem a Fórmula é, senhoras e senhores, hoje ela é capaz disso. O que vocês viram? A Audi demandou desse campeonato para se concentrar num projeto de bug elétrico com X-Ray Disvenquant para o Rally Dakar e para fazer o seu protótipo LMD8 em 2023 para trabalhar com clientes e com a equipe oficial que deve ser o Team WRT daqui a dois anos. A Porsche continua na Fórmula E, mas já volta para a Endurance com um projeto de IMSA e WEC. A BMW saiu da Fórmula E oficialmente e a Mercedes vai sair também. A Mercedes pode direcionar o investimento dela para um programa de GT3 mais forte, mais encorpado ou até mesmo um Hypercar ou mesmo um LMD8 porque não? O futuro é brilhante para o campeonato mundial de Endurance é espetacular para o IMSA é sensacional para as 24 horas de Le Mans e está diante dos nossos olhos. Eu, que sou um entusiasta desse tipo de prova de longa duração dos carros protótipos que vi o Porsche 956 o 962 vi o Audi R8 o Peugeot 908 que ganhou as mil milhas aqui e depois tantos outros carros o Lula Aston Martin a gente fica muito feliz porque vê que é uma guinada muito positiva e é um calabouca em algumas pessoas que cismaram e teimaram em achar que o campeonato mundial de Endurance ou que o conceito de prova de longa duração não teria futuro mesmo com tudo o que se vê ou tudo o que se fala com relação aos carros com emissão zero. É um desafio para o futuro, sim. Combustíveis sintéticos menos poluentes a adoção do hidrogênio carros totalmente elétricos eu não sei se isso vai acontecer tão cedo é claro que alguns países já estão se preparando para isso mas é preciso lembrar quem dá mercados público e principalmente campeonatos onde a questão da hibridização ainda vai demorar um pouquinho mais para ser assimilada principalmente a NASCAR nos Estados Unidos talvez seja o campeonato que mais vai sofrer com todas as restrições que possivelmente o mundo deverá se curvar sei lá eu não sei se a minha geração vai conseguir ver um automobilismo 100% elétrico 100% eletrificado em todos os níveis talvez não veja talvez nem a do meu filho talvez nem a de você que está assistindo esse vídeo mas fico alerta o campeonato mundial de endurance de 2023 promete muito o IMSA promete muito as 24 horas de Daytona daquele ano que será a primeira prova dentro do regulamento global elas tem que ser marcadas por uma expectativa enorme e oxalá a gente possa ter saúde cabeça discernimento sobretudo paixão para a gente poder vivenciar tudo isso quem sabe de perto tomara que a gente seja contemplado com a possibilidade de um dia estar em Daytona um dia estar em Sebring e voltar às 24 horas de Le Mans num ano que promete muito 2023 o ano do centenário da maior prova de endurança do planeta e você assistiu mais esse vídeo cortesia deste canal a mil por hora com o Rodrigo Matar fico aqui e despeço com a pergunta para domingo vocês querem live sobre o GP da Turquia essa corrida está prometendo com a penalização a Hamilton com o Carlos Sainz com a Ferrari também largando do fim será que vai dar Red Bull será que Verstappen vai virar o jogo Hamilton líder do campeonato um pouquinho mas é e aí live sobre o GP da Turquia terça-feira tem Luke Monteiro ao vivo para a gente falar da Gold Classic a Cascavel de Ouro que eu vou comentar na tela da TV Cultura no próximo dia 31 e na quarta Tel José este danadinho vai estar aqui ao vivo a gente vai falar de Fórmula Indy vai falar de jornalismo televisão de transmissão o Tel que vai fazer a final da Libertadores pelo SBT que narra Champions League também pelo canal Sistema Brasileiro de Televisão trabalhei com ele no Fox Sports por pouco tempo é verdade mas é um convívio enriquecedor ao lado de Teócolis José Alward ele não gosta que entregue o nome mas eu já entrego logo Luciano Diniz Monteiro na terça-feira e Teócolis José Alward na quarta ao vivo aqui no Amel Por Hora com o Rodrigo Matar um ótimo final de semana a todos tchau tchau e aí e aí Abertura